O galerinho, olha só. Ô professor, achei palhaçada no seu desafio. Não tem pra falar. Eu fiz com aquela placa que tava lá, cara. Eu achei que a placa era o... Tipo, ah, quantas... Mas aí, eu ainda falei, ó galera, aquela placa é só um modelo. É a placa do meu carro. Ah, velho. E era um desafio mesmo. É normal. Eu ia nem ficar no primeiro desafio. É, eu também. Mas é, isso hoje não é mesmo desafio. Também não precisava ter falado. Porque o desafio não falava. É, olha a placa e use apenas as letras da placa de baixo, né? Galerinho, olha só. Questão 5. André, já vamos chegar lá. Essa questão 5 deu um problema, né? Tu viu? Isso aqui é um círculo. Eu, eu... Quando geralmente eu faço isso, eu copio e depois troco os números, né? Só que sei lá, acho que era meia-noite que eu tava lá. Era a última, né? E aí me arrombei, cara. Que absurdo. Se tu errou essa, cara, que era igual. Um poliedro ou convexo apresenta oito faces... Que vergonha. Depois, 16 faces... Quadrangulares. E uma... Outra... Otogonal. Aí, olha só. Ah, sim. Determina o número de vértices. Nós sabemos que pra relacionar vértices, faces e arestas, é... Vértices mais faces, igual a aresta... A fórmula de... Olha lá. E aí fica. Quantos vértices? Não sei. Quantas faces? Vinte e quatro... Vinte e cinco faces. Era só somar. E as arestas é que é a parte perigosa. Três vezes oito? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Quatro vezes dezesseis? Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Um vezes oito? Um vezes oito. Seis, sete, oito. Oitenta e oito? Noventa e seis. Tem que dividir por dois porque as arestas se unem duas a duas pra formar esta... Quarenta e oito mais dois. Vem igual. Cinquenta menos vinte e cinco. Essa aí foi presente, hein? Falha técnica. Falha técnica. Desafio! Cara, ó! O desafio, ele foi muito claro. Determine o número total de diferentes placas possíveis no Brasil. Acabou. Acho que todo dia haver placa aí, meu querido. E ainda de lambuja, que eu nem deveria fazer, coloquei uma futura placa. Quando eu tiver grana, eu vou comprar um carro e pedir placa especial. Tu pode, né? Tu sabe, né? Paga uma taxinha idiota lá, mas tem a placa. É lio brega, né? Mas tudo bem. Olha lá a minha placa. Octa 0666, meu número predileto, como vocês sabem. Aquela placa mostra que as placas são feitas por... Três letras. Três letras. E o nosso alfabeto tem... Vinte e seis. Uma questão esses dias tirou três, ajudou a te lembrar isso. E por que que destruiu o meu... Né? Porque um dos desafios é isso. É para o sacá que tu pode usar qualquer uma das vinte e seis letras, né? E pode repetir? Pode. Pode. Vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis. Quantos números? Dez. Dez que o zero é número também. Dez vezes dez. Vezes dez. Vezes dez. Aí era legal ver se tu sabe multiplicar para valer, né? Certo? Eu só não vou multiplicar na mão, porque bateu o sinal. Só por isso não faria. Certamente. A tecnologia é uma coisa incrível, hein? Jezebel! Que que é isso, cara? Um, sete, cinco, sete, seis, um, dois, três, quatro. Deixa eu ver que número é esse. Um, dois, três, quatro, zero, seis, sete, cinco, sete, um. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cento e setenta e cinco milhões. Setecentos e sessenta mil automóveis emplacados. Certo? Podemos ter no país com esse sistema. Certo? Se não... Por que que a Argentina usa menos números? Né? Pelo amor de Deus, quando é que os argentinos vão ter cento e setenta milhões de carros? Isso aí, né? Só no ano cinco mil e alguma coisa. Doze, dois, 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 dois. Ô, professor! Ai, 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 ai. Eu sabia que a gente ia ver, tá? A pessoa tem que perguntar uma coisa.